Achei importantíssimo deixar aqui separado o assunto divisão ou divisões proporcionais, tanto na sua relação inversa quanto na relação direta, tá, pessoal? Então, eu achei importante trazer separadamente esse assunto, por quê? Porque é um assunto que despenca na prova, em qualquer concurso, qualquer concurso que você está almejando vai cair, se a matemática estiver dentro do edital, vai cair divisões diretas e inversamente proporcionais, tá? Então, é por isso que eu achei super importante trazer uma aula específica sobre esse assunto, tá, ok, pessoal? Para a gente não ter dúvidas e trabalhar todos os detalhes desse assunto, tudo bem? Então, antes de iniciar a aula aqui, eu peço para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, e também ativar o sino, por quê? Quando você ativa o sino, você recebe por e-mail tudo o que acontece aqui no canal. Então, toda aula nova, se tiver uma live, você vai receber por e-mail as novidades, tá, ok? Então, é isso. Espero que vocês gostem. Então, depois da vinheta, a gente vai ter mais uma aulinha. Vem comigo. E para iniciar esse assunto, eu já trouxe aqui dois exemplos, pessoal, duas situações já envolvendo a divisão direta e a divisão inversa, tá? Exemplos clássicos, assim, que é o exemplo de sociedade. Aí a gente tem a Maria e a Ana, tá, como os nossos exemplos, e elas abriram uma empresa onde, inicialmente, a Ana contribuiu para financiar ali, né, para abrir a empresa. Ela contribuiu com 200 e a Maria com 400, tá? E, na outra situação também, elas vão fazer essa divisão aí na forma inversa, ou seja, da mesma forma, a Ana contribuiu com 200 e a Maria com 400. Bom, um detalhe muito importante que eu já gostaria de chamar a sua atenção, que a gente, às vezes, não deixa, não pensa muito na hora que vai resolver um problema, e já é muito importante para você já saber como é que o resultado vai vir, tá? Pessoal, na relação direta, aquele que contribuiu mais vai ganhar mais. Na relação inversa, aquele que contribuiu mais vai ganhar menos, tá? E comparado a outra pessoa, vamos imaginar na relação direta ali à esquerda, onde tem a Ana e a Maria. Se a Ana, observe que a Ana contribuiu 400 reais, ou seja, duas vezes mais que a Ana. Então, o valor que ela vai ganhar do lucro, vamos imaginar que, certo mês, a empresa tenha dado um lucro aí de 1.200 reais, como vocês estão vendo aí, 1.200 reais. Aí, nada mais justo daquele, né, aquela pessoa que contribuiu mais vai ganhar mais, concorda? No lucro. Então, a Maria, que contribuiu o dobro que a Ana, o lucro, o valor que ela vai ganhar, vai ser o dobro do que a Ana vai ganhar. É essa a ideia que a gente precisa ter. Então, a gente já sabe que lá a resposta, ó, já estou me antecipando a resposta, a resposta vai me dar um valor, tá? Para a Maria, que é o dobro do valor que a Ana vai ganhar. Então, é isso que a gente precisa ter em mente, tá? Eu vou ensinar aqui duas formas para vocês. A forma aqui rápida para a gente resolver para concurso e uma forma para você entender o que a gente está fazendo, tá? Eu gosto muito de trabalhar isso para a gente entender, porque dependendo do problema, só o decoreba, só o algoritmo, ah, faz isso aqui, às vezes não vai ajudar. Então, entender o problema é interessante. Vamos já partir para o entendimento, pessoal. Olha só. Se a gente for pensar, eu tenho aqui 1.200 reais. Se eu pegar 1.200 reais, vou colocar aqui, ó, como se os 1.200 reais estivessem nessa caixinha aqui, tá? 1.200 reais estivessem aqui. Bom, se você for somar a quantidade que a Ana e a Maria têm, teriam aí 600. E dividir 1.200 por 600, olha só que interessante, 1.200 por 600 é igual a 200. Ou seja, eu estou dividindo, tá? 200, então eu vou dividir isso aqui em 6 partes. Olha só, pessoal, que interessante. 6 partes, 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 200 é exatamente essa partezinha aqui, ó, 200 reais. Ou seja, a Ana vai ficar com 2 dessas partes e a Maria vai ficar com 4 dessas partes. Então, aqui, ó, ficaria para a Ana, 200 reais, e essa partezinha aqui, que é o dobro do que a Ana tem, que seria, no caso, os 800 reais. Observe que 800 mais 400 é 1.200. Olha só que importante, né? Então, ó, 4 vezes a Maria vai ganhar, 4 vezes mais que a Ana. Aqui a gente já resolveu o problema. A Maria tem 800 e a Ana tem 400. Beleza, pessoal? Só que vamos aplicar aqui a propriedade das proporções. Uma das propriedades que a gente aprendeu é a seguinte. Olha só, primeiro, a gente sabe que uma proporção é uma igualdade de razões. E a razão que a gente vai criar aqui é o seguinte, ó, o valor que a Ana vai ganhar... Então, agora eu estou mostrando para vocês a forma que a gente resolve num concurso, numa prova, tá? Para a gente não ficar perdendo tempo, porque, às vezes, não é tão fácil enxergar isso aqui, tá? Então, o valor que a Ana vai ganhar, dividido por 200, eu estou criando uma razão entre o que ela vai ganhar e o que ela contribuiu. Tem que ser igual, para ser uma relação direta, tá? Ao valor que a Maria vai ganhar pelo que ela contribuiu. Observe aqui o seguinte, ó. Para que essas duas divisões sejam iguais, não sei se você concorda que o valor que a Ana vai ganhar, olha só, pessoal, tem que ser menor, porque o valor que ela vai ganhar dividido por 200 para ser igual ao valor que a Maria vai ganhar dividido por 400, esse valor tem que ser um pouco maior, tá? Então, é por isso que essa proporção tem que ser mantida, tá? E esses valores, aí entra agora um detalhe importante, é uma propriedade que a gente está aprendendo na aula anterior. Eu posso encontrar uma razão igual a essa da seguinte maneira, somando que a Maria e a Ana vão ganhar, então, ficaria aqui A mais M, e essa razão a gente cria somando também os denominadores. 200 mais 400 é igual a 600. Pessoal, olha só que interessante. O valor que a Ana vai ganhar somado com o valor que a Maria vai ganhar, esse valor tem que dar 1.200, tem que dar o valor do lucro, né? Então, 1.200 dividido por 600, que é igual a 2, não é isso? É igual a 2. Show de bola! Então, agora, se essas razões é igual a 2, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que A dividido por 2, por 200, é igual a 2, então, A dividido por 200 sendo igual a 2, o A tem que ser igual a 400, é isso? Então, A tem que ser igual a 400, é o que vocês estão vendo aí. E é exatamente o que a gente encontrou aqui, o valor da Ana, o que a Ana vai ganhar, é 400. E o valor que a Maria vai ganhar, dividido por 400, também é igual a 2. Então, o valor que a Maria vai ganhar é igual a 800. Então, essa forma aqui é uma forma rápida, um algoritmo bem rápido, para você resolver esse tipo de problema, beleza? Aí, quando o nosso problema envolve duas pessoas, eu posso fazer a mesma coisa para a relação, para a divisão inversa, pessoal. Porque o que é que inverteu aqui? Aquele que contribuiu mais, certo? Vai ganhar menos. Então, a gente só invertir aqui, ó. A Ana, que iria ganhar 400, certo? Ela vai ganhar 800. Então, a Ana vai ficar com 800. E a Maria vai ficar com 400. É esse o detalhe importante quando envolve duas pessoas. Quando envolve três pessoas ou mais, aí, não, a gente tem que ter cuidado, tá? E eu vou trazer esse exemplo aqui nessa aula para vocês, tá ok? Então, quando tem duas pessoas, é isso. Você pode fazer na relação direta, ou seja, quando há uma proporção entre elas, tá? E apenas inverter a ordem. Aquele que ganha mais, vai ganhar menos. Fazendo isso aqui. Então, eu já fiz o cálculo para essa situação aqui também, tá? A Maria vai ganhar 400 e a Ana vai ganhar 800. Isso quando envolve duas pessoas. Para três pessoas ou mais, vamos ver aqui. Vem aqui comigo. Vamos ver aqui na relação direta, pessoal. Olha só. Aqui agora entrou o José no meio, tá? E o lucro do mês foi 2,800. Então, a empresa foi aberta pela Ana, José e Maria. A Ana gastou ali, contribuiu com 20 reais. O José é com 30 e a Maria é com 90. A gente quer fazer uma divisão justa, uma divisão diretamente proporcional, tá? Essa é a ideia da divisão diretamente proporcional, divisão justa. Então, assim, pessoal, olha só. Se a Ana contribuiu com 20 reais e a Maria contribuiu com 90, a gente já pode pensar na resposta. A Maria vai ganhar 4,5 vezes mais do que a Ana. Porque se você dividir em 90 por 20, isso aí vai dar 4,5. Outro detalhe, a Maria vai ganhar 3 vezes mais do que o José. É bom a gente já pensar na resposta. É isso que eu gosto de enxergar, tá? Eu gosto de passar isso aos alunos para você entender como é que vai ser a resposta. Às vezes, só a resposta já responde. Às vezes, na hora, vai chutar, sei lá, esquecer de alguma coisa, vai chutar. Já pense nesse detalhe. Pelo menos, a sua chance de acerto aumenta um pouco, tá? Então, olha só. Fazendo o que a gente fez anteriormente, já sabemos mais ou menos como é que vai ficar a resposta. Detalhe. O que a Ana vai ganhar dividido por 20 vai ter que ser igual ao valor que o José vai ganhar dividido por 30 e vai ser igual ao valor que a Maria vai ganhar dividido por 90. Utilizando a propriedade da proporção que a gente viu na aula anterior, a gente sabe que o valor que a Ana vai ganhar mais o valor do José mais o valor da Maria, pessoal, isso aí tem que ser igual à soma dos denominadores. 90 mais 30 dá 120. 120 mais 40 mais 20 dá 140, não é isso? Então, aqui, 50 é 140, beleza? O valor que os três vão ganhar, a gente já sabe, que é 2,800. 2,800 dividido por 140, a gente pode simplificar aqui, isso aí vai dar 20, não é isso? 20 reais. Então, ou melhor, 20. Essa razão aqui é 20. O que isso está dizendo? Que o valor que cada um vai ganhar é 20 vezes maior que o valor que eles investiram, tá? Essa constante de proporcionalidade nos diz isso, tá? Então, tente trabalhar com a forma de entender o assunto também, como eu expliquei na questão anterior, funciona também para três pessoas, tá? Então, divida esses 2,800 aí e veja que cada partezinha equivale a 20. Aí, a Ana vai ficar com 20 dessas partes, José vai ficar com 30 e a Maria vai ficar com 90. Esse é o detalhe, tá, pessoal? Mas eu já estou mostrando para vocês como a gente responde na hora da prova, tá? Então, olha só, 20. Então, o que a Ana vai ganhar dividido por 20 é igual a 20, não é isso? Então, vai dar 400. Então, o que a Ana vai ganhar aqui, ó, 400 reais. Já vou até marcar aqui. O que o José vai ganhar, José dividido por 30, também é igual a 20. Olha só, peguei essa razão e igualei a 20 aqui, tá? Então, o que o José vai ganhar é igual a 600. Show de bola. E o que a Maria vai ganhar dividido por 90 é igual a 20. O que a Maria vai ganhar aqui dá 1.800. Beleza. Olha só, pessoal, a resposta que é importante a gente analisar também, tá? José ganhou 600, Maria ganhou três vezes mais que José. Claro, porque ela investiu três vezes mais que José, tá? Observe que se você pegar isso aqui e multiplicar por 4,5, vai dar igual a 1.800, tá? Porque a Ana ganhou 4,5 vezes menos que a Maria, por causa disso, porque ela investiu 4,5 vezes menos aí, tá? Então, é importante a gente enxergar isso, porque na hora da prova, você tem uma possibilidade maior de acertar, tá ok? Vamos ver aqui agora, pessoal, a relação inversa, a divisão inversa. Veja só. Na relação inversa, a gente precisa ter cuidado, tá? Cuidado, mas assim, ó. Eu vou dar uma dica pra vocês, porque aqui, quando a gente tem uma divisão inversa, a gente costuma trabalhar com frações. Porque o que é diretamente proporcional, eu falei pra vocês na aula passada, que a gente só aplica as regras de proporções quando as razões são diretamente proporcionais. E o que a Ana vai ganhar, ela vai ser diretamente proporcional ao inverso do que ela investiu, tá? Lembra das aulas de proporção que a gente fez na aula anterior? O valor que ela vai contribuir é o valor inverso ao que ela contribuiu. O valor que o José vai ganhar é o inverso do que ele contribuiu. E essa é a ideia de divisões inversamente proporcionais. Só que eu vou mostrar pra vocês aqui o seguinte, eu posso tornar essa relação direta, olha só que interessante, eu vou tornar essa divisão direta, tá? Sem precisar trabalhar com fração, porque se eu fosse trabalhar com fração, ia ser 1 20 avos, 1 30 avos, 1 90 avos, pessoal. E trabalhar com fração, às vezes demora um pouco o nosso trabalho, tá? Então eu vou contar uma dica já pra vocês aqui, tá? Pra facilitar a vida de vocês, é o seguinte, ó. Vamos criar uma nova relação aqui, tá? Um novo valor, vamos imaginar que os três estivessem contribuindo um novo valor. Só que esse valor está relacionado ao lucro. Como é que a gente faz isso? Vou esconder aqui o valor que a Ana contribuiu. O valor que a Ana vai contribuir agora é a multiplicação entre o valor que o José contribuiu e o valor que a Maria contribuiu. 30 vezes 20, isso aí vai dar 2 700, né? Então a Ana contribuiu, vamos imaginar agora que a Ana estivesse contribuindo com 2 700, beleza? Vamos esconder o que o José contribuiu e multiplicar o que a Ana e a Maria contribuíram. 20 vezes 90, isso aí, pessoal, vai dar 1.800. 1.800, não é isso? Então o José contribuiu com 1.800. Eu tô burlando aqui pra gente já utilizar a regra da proporção, a propriedade da proporção e encontrar o valor aqui que cada um vai ganhar em cima desse lucro aqui de 1.700, tá? Aqui, ó, vou esconder o valor que a Maria contribuiu e multiplicar. 30 vezes 20, isso aqui dá 600. Então a Maria contribuiu agora com 600. Pode ver que as coisas já se inverteram ali. Aquele que contribuiu menos, acabou contribuindo mais. Beleza, utilizando essa ideia, agora a gente aplica o que a gente aprendeu. Eu poderia até, pra facilitar a nossa vida aqui, ó, vamos dividir isso aqui tudo por 300. Pra gente trabalhar com números menores. Simplificando isso aqui tudo por 300, aqui vai ficar igual a 9, não é isso? 300 aqui vai ficar igual a 6 e 300 aqui vai ficar igual a 2. Então, a Ana contribuiu com 9, José com 6 e a Maria com 2. Beleza, agora a gente vai aplicar o que a gente falou agora. Ó, a Ana, o que ela vai ganhar dividido por 9 tem que ser igual ao que o José vai ganhar dividido por 6, que vai ser igual ao que a Maria contribuiu dividido por 2. A soma desses valores que cada um vai ganhar tem que ser 1.700, não é isso? Então, 1.700 dividido por quanto, ó? 9 mais 6 é 15. 15 mais 2, pessoal. Isso aqui é igual a 17. Ó, 17 com 17 é 1. Isso aqui vai dar igual a 100. Show de bola. Quanto é que a Ana vai ganhar? 9 vezes 100. 900. Show de bola. 900, ó. A dividido por 9 tem que ser igual a 100. 900. O que o José vai ganhar dividido por 6 tem que ser igual a 100 também. Então, 600. E o que a Maria vai ganhar? M dividido por 2 tem que ser igual a 100. Então, 200. Olha só que relação interessante. Olha só que importante. Quanto foi que o José contribuiu? 30. A Maria, 90. Então, a Maria ganhou 3 vezes menos que o José. Então, essa relação, já pensando na resposta, que é isso importante, já pensando na resposta, antes de você resolver a questão, você tem que ter essa ideia. A Maria contribuiu 3 vezes mais que o José, então ela vai ganhar 3 vezes menos que o José na relação, na divisão inversa, tá, pessoal? É essa a ideia que eu gostaria de passar para vocês, para você não errar mais em nenhum problema envolvendo divisão. E não vai errar. Com essas dicas aqui, você não erra em nenhuma questão envolvendo divisões diretas e inversamente proporcionais, tá ok? Vamos agora resolver uns dois probleminhas aqui juntos. Olha só, caiu na Unesp. Os funcionários A, B e C, A, B e C, de um escritório de advocacia, estão trabalhando respectivamente com 15, 12 e 18 processos trabalhistas. Para esses funcionários serão distribuídos ao todo 270 clipes. Eu já deixei marcado aqui que eu sempre dou o conselho para você responder. É para você tornar o processo de aprendizado ativo. Você não vai ficar sendo só um receptor ali no vídeo, tá? Siga esse conselho. Eu esqueci de passar esse conselho no início do vídeo. Siga esse conselho. Tente sempre, quando está assistindo o vídeo, faça parte do processo, tá? Faça parte desse processo de aprendizado. Faça também os exercícios antes do professor fazer. Você está contribuindo muito com o seu aprendizado. Segue essa dica. É uma dica super valiosa. Olha só, para esses funcionários serão distribuídos ao todo 270 clipes especiais para papéis de modo diretamente proporcional ao número de processos em que cada um está trabalhando. Justo, né? Aqui quem tem mais processo vai receber mais clipes para ali juntar as folhas do processo. Então ali, o número de clipes que os funcionários A, B e C receberão respectivamente será... Pessoal, funcionário A, ele não ganhou 15 processos? B, 18. C, B, 12. C, 18. Olha só, a gente já sabe que o C vai ganhar mais clipes, tá? O B vai ganhar menos. A gente já tem essa ideia. Então, A, B e C, respectivamente, já tem essa ideia. Que a gente, um vai ganhar mais que o outro. O C vai ganhar mais que todo mundo, tá ok? E, como a relação é direta, eu já posso ir diretamente aqui, ó. A dividido por 15 é igual a B dividido por 12, que é igual a C dividido por 18, tá? A soma dos processos, ou melhor, a soma dos clipes aqui é quanto? 270. Porque eu estou querendo saber quantos clipes cada um vai ganhar, certo? Somado aqui, pessoal, vai dar 27. 27 mais 18, isso aqui vai dar 15, 2, 3, 4, 45. Quanto é 270 dividido por 45? Bom, 45 vezes 8, não, 32, né? Vai dar 5, 6. Será que 6 vai? 6 vai dar 30. 24, 27, certinho. Olha só. Então, 6. Então, ó, A dividido por 15, na realidade, para a prova, o que é importante também? Para a prova, é importante ele ir direto no assunto. Ele quer saber quem aqui, ó. Ele quer saber, na realidade, os 3, né? Se ele pedisse só o C, eu achava que era só o C, aí você colocaria só, utilizava só essa parte aqui. Mas não, né? Teremos que encontrar aqui de cada um. Então, A dividido por 15 tem que ser igual a C. Então, é igual a 6, né? Então, ó, A tem que ser igual a 15 por 6, que é igual a 90. Tá? B, pessoal, B dividido por 12 tem que ser igual a 6. Então, ó, B é igual a 12 vezes 6, que é igual a 72. E C dividido por 18 tem que ser igual a 6 também. 18 vezes 6 é igual a 108. Então, ó, 108, tá? C aqui, deixa eu só corrigir aqui. C vai ser igual a 108. Que maravilha alternativa D do nosso problema. Tá ok? Vamos aqui pra mais um probleminha. Nada melhor que praticar, né, pessoal? Olha só, caiu na ESA essa questão aqui, ó. Eu adaptei ela porque tinha um detalhezinho ali que já facilitava a nossa vida. Vamos imaginar que caísse uma questão desse tipo. Em um triângulo, as medidas dos ângulos internos são diretamente proporcionais aos números 3, 4 e 2. Olha só, vamos desenhar aqui um triângulo. Deixa eu pegar aqui um triângulo. Ele tá dizendo o seguinte, ó, que a soma, ó, a resposta é a letra C, tá? Então, ó, a soma, é melhor, né? Os ângulos internos, eu vou chamar esse ângulo aqui de X, esse ângulo aqui de Y e esse ângulo aqui de Z. Os ângulos internos são diretamente proporcionais a 3, 4 e 2. Beleza? Eu não sei quem é o maior aqui, não importa também. Então, os ângulos desse triângulo medem em graus. Pessoal, detalhe importante que a questão não deu aqui e muitas vezes não dá. A gente tem que entender, tá? E saber de algumas informações do assunto que o edital tá passando pra gente ali. Por exemplo, se tá trabalhando com geometria, se tá trabalhando com triângulos, a gente tem que saber que a soma dos ângulos internos de um triângulo, ou seja, X mais Y mais Z é igual a 180. Então, a pegadinha, não é a pegadinha, né? Mas a informação que a questão não deu, mas estava implícita, era essa aqui, tá ok? Beleza. Como, pessoal, essa relação é direta, então, assim, ó, X dividido por 3 é igual a 4, ou melhor, ó, é igual a Y dividido por 4, que é igual a Z dividido por 2. Como forma uma proporção, uma igualdade de razões, a gente pode aplicar, e tá diretamente proporcional aqui, a gente pode aplicar a nossa regra da proporção, né? A segunda regra, se não me engano, que a gente viu na aula anterior, da proporção. Ou seja, X mais Y mais Z, X mais Y mais Z, também forma proporção igual a essas aqui. Dividido por 3 mais 4 é 7, 7 mais 2 é igual a 9. Então, ó, 180, pois X mais Y mais Z é igual a 180 por 9, a gente sabe que isso aqui é 20, não é isso? Então, ó, X dividido por 3 é igual a 20. Então, pessoal, X é igual a 60. Y dividido por 4 é igual a 20, também, não é isso? Então, Y é igual a 80. E outro detalhe, ó, Z dividido por 2 é igual a 20, também. Ou seja, Z é igual a 40. Olha só que maravilha, né? Interessante, ele fala respectivamente, ó, 3, 4 e 2, tá? Então, aqui, ó, 3, 4 e 2. Coloquei na ordem pra gente não se quebrar na hora da prova, tá? Beleza, pessoal? Então, era isso que eu tinha hoje aqui pra vocês. Eu espero que a aula tenha acrescentado muito, tá? Nos seus estudos aí, no seu processo de ensino. Então, sempre faça isso. Toda vez que eu trazer aqui uma questão, pare, tá? Resolva a questão, pois isso aí faz uma diferença. Você tá sendo ativo no processo, tá? Você tá praticando também, não tá só recebendo. Porque quando a gente só recebe, a gente não, não, é... A gente não incentiva o nosso cérebro a ficar pensando, a ter emoções, né? Ei, caramba! Essas emoções ajudam demais também no processo de aprendizado pra gente lembrar o que a gente fez. Porque quando você erra e vem a solução, caramba, era isso aqui, ó. Você vai se dar bem nas outras questões que virão dentro do assunto que você está trabalhando. Siga esse conselho, espero que vocês gostem e vejo vocês na próxima aula. Até mais, pessoal. Valeu!